Célis, inicialmente eu faço uma anotação subjetiva dessa crise pandêmica. É que eu penso que ela, com o aprendizado que está nos trazendo, está nos tornando seres humanos melhores. Somos hoje, talvez, muito mais solidários do que éramos ontem. Mais do que ontem, nós descobrimos que os nossos hábitos sanitários de vida, eles não protegem só a nós ou a nossa família. Eles protegem também cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Mais do que ontem, Célis, nós descobrimos que nós não vivemos em uma bolha, isolados uns dos outros. Nós somos parte de um conjunto de seres humanos. E que precisamos nos respeitar e cuidar uns dos outros. Nós descobrimos, por exemplo, Célis, seguramente, que a arrogância, o orgulho, a vaidade, a avareza, só nos servem para nos diminuir enquanto seres humanos. Ninguém, na verdade, é melhor do que ninguém. Respondendo objetivamente a sua pergunta, Célis, se eu fosse prefeito de Macapá, já ao anúncio dessa pandemia, eu teria ido ao governo federal para pedir uma intervenção na saúde pública do estado do Amapá, por uma razão simples e objetiva. Se a saúde pública no estado já era um caos antes da incidência da pandemia, você imagina agora. E nada nos autoriza a acreditar que o governo vai mudar de postura e resolver os problemas pretéritos e os problemas presentes. Além disso, eu reforçaria com as pessoas, como o vírus chegou e a intervenção não, eu reforçaria com as pessoas a necessidade do isolamento social, desde que o estado, enquanto pessoa jurídica, direito público, união, estado e município, criassem uma rede de proteção social para que essas pessoas pudessem ser alimentadas, no tempo necessário, a superação da crise. Grande abraço.